E aí pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui pra tentar fazer outro vlog novamente Porque faz, sei lá, uns 5 meses que eu fiz um aí, meio bosta Agora vou tentar fazer um Mas a imagem tá a mesma merda, com a mesma câmera, mesmo fundo, bosta E só vou ganhar uma câmera se eu me dedicar, minha mãe falou Hoje eu quero falar sobre pessoas que sentam no fundo da sala de aula e amigos retardados, cara Cara, quem nunca sentou no fundo da sala de aula? Não tem uma pessoa que nunca sentou O que acontece no mundo é culpa de quem senta no fundo da sala Pode explodir um avião, pode o Papa morrer, pode o Bin Laden não ter morrido A culpa é do cara que senta lá no fundo, meu Vem a cia lá e prende o cara A sala pode estar aquela bagunça dos mais foda do dia, tá ligado? Do ano Todo mundo tá correndo na sala, tá gritando, tiroteio na sala E tu tá lá quieto Tu olha pro lado, pede o lápis emprestado pro colega, a professora já vê Quer levar bilhete já pra casa, ô carinha? O fundão nunca, nunca fica quieto numa aula minha Como isso? Cara, dá vontade de pegar e matar a professora na hora ali Na hora Nem que seja preso Mas vem, quem senta no fundo sempre se pode, cara Não tem, não tem, não tem, não tem Tá ligado ter jeito de calor, assim Que calorzinho? Gostoso Tu já tá na sala de aula e já senta no fundo O professor já fica de olho em ti O ventilador não pega na porra do fundo Só pega no meio pra frente, cara No meio pra frente Tu fica lá suando e o professor te olhando ainda E só se fudendo, cara Só se fudendo Um jeito de prova, então O professor circula toda a sala e para do teu lado ali, meu Só falta cheirar tua prova Os moleque lá da frente tão pulando no Google, tá ligado? E ele fica ali pro teu lado ali Só falta cheirar tua prova Só falta cheirar ou fazer pra ti Porque tu acha que tu vai colar Mas vem que ele tem link tronfeio, assim O professor tá chamando por fila Sempre começa pelo primeiro, nunca por último E isso é a única coisa boa que tem no mundo, cara Pra quem senta no fundo Aleluia, obrigado Deus! Depois que o pessoal do fundo Fizer uma revolução, uma revolta Não vão reclamar, cara Não vão reclamar que vai ser foda o negócio Hashtag pessoal do fundo, cara E os amigos retardados, hein? Quem não tem um? Meu Deus! Mas são os melhores, cara São os melhores Pode crer que é Mas vem quando teu pai te liga Seria eu falando contigo Vem aquele amigo do lado, assim Olha, me passa o cigarro aí Me dá vodka Além do teu pai ainda tá te xingando ali na hora Tu tem que explicar de onde veio o cigarro E de onde veio a vodka, né, cara? Teu amigo ali só te fode, cara Só te fode Enquanto tu tá sentado no fundo, cara Já tá sentado no fundo Já tá se fudendo ali Teu amigo retardado tá ao teu lado Senta ali Quando tu resolve assim, ó Hoje eu vou tirar pra estudar E não vou fazer nada Teu amigo fica ali te cutucando, cara E querendo que tu olhe Não, mostrar qualquer bosta Qualquer bosta Até como a professora tá gostosa A mosca voando Sei lá, cara, qualquer coisa Qualquer coisa que ele te mostrar Pra te dar atenção pra ele, meu Ele precisa dessa atenção Porque ele é meio retardado Tá ligado? Tu tá sozinho assim, ó Sei lá, numa brisa, assim Em algum lugar muito Nada a ver Tu tá sozinho Daí do nada Passa aquela gatinha Que tá apaixonado, sabe? Cara, do nada Sei lá, não Parece de uma moita Esse amigo retardado, cara Fica do teu lado já Já do teu lado Tu nem vê Quando ela passa Ele fala Ah, ué Essa gatinha aí Que tu é apaixonado, né? Cara, tu leva um susto Primeiro que ele surge dali E segundo que tu quer matar o moleque Ou fugir Não tem outra escolha Tipo um imã, cara Eu nunca vi a seguridade de ti Ou tu mata ele Ou tu continua se fudendo, cara Não, não Mas o pior, cara É quando tu cai num lugar público, velho Pô, tá ligado? Ninguém tá olhando pra ti Tu cai Tá de boa Ninguém viu Ninguém Mas até tu levantar, cara O teu amigo ali já tá gritando De tanto dar risada E todo mundo fica olhando pra ti, cara Todo mundo fica rindo de ti E tu fica com aquela cara de bosta ali parada O que que eu faço? Eu fujo, mato ele Sequestro O que que eu faço? Ah, cara Além de tudo isso, velho A gente precisa deles, cara Porque a gente pode ser um amigo retardado pro outro, entendeu? Eles gostam de ti, cara Entendeu? Mesmo quando tu tá lá mijando assim E vem um te empurra ali só pra te molhar Mesmo assim, cara Ele tá te dando atenção Mesmo sendo de uma forma muito filho da puta Ele tá te dando atenção Vês que tragam alegria pra porra da nossa vida Que é um cu, né? Vai dizer que não É Então, cara Esse foi o vídeo de hoje Eu queria que desse um like E se inscrevesse no meu canal Pra ver se eu começo a me interessar E começo a fazer mais Até lá Tchau 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 Tchau